Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, caros e caros colegas, estamos aqui no seguimento da audição anterior, que vejo que acompanhou ainda bem, que se vai ajudar aqui a tratar algumas matérias, a tratar da tributação das barragens, mas entretanto eu lembrei-me de uma conversa que ouvi ontem, em que a esposa disse para o marido, que chatice, já te informei há tanto tempo, que eu fico pronta em 5 minutos e de meia e meia hora estás sempre a apressar-me. Ora bem, é porque nós estamos sempre aqui a ouvir falar que vai ser cobrado, que vai ser liquidado, a verdade é que os municípios receberam zero, 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 e isto é que me importa a mim enquanto representante dos eleitores que votam para a Assembleia da República. sabe que na audição anterior, deve ter estado, de certeza que esteve com atenção, eu ao fim de meia hora chamei a atenção que ainda ninguém da AT se tinha referido ao prejuízo que os municípios estão a ter com esta matéria, zero, zero referências. Pois bem, houve mais de duas horas da audição e o limiar continuou igual, não ouvi uma única referência a uma preocupação com o facto dos municípios e, consequentemente, por arrastamento, as populações estarem a ser fortemente lesadas. Vou colocar um conjunto de questões, nós já nos encontramos aqui mais vezes a falar sobre estas matérias e, portanto, agora vou acrescentar mais algumas questões relativamente àquilo que o PSD já tem aqui trazido para debate. Ora bem, a primeira é como é que Vossa Excelência justifica que o primeiro despacho não tenha sido cumprido. Eu sei que já acabou de tentar curvar esta matéria, mas eu e o PSD não ficámos convencidos. Depois, Vossa Excelência, num despacho de 33 folhas, absolutamente demolidor, para a escola da AT, hoje, com aquela imaginação que eu elogio, chamou-a isto de assertividade. Foi simpático, de facto. Aliás, referiu-se a uma expressão que consta, expressamente, do relatório como sendo descontextualizada. Mas a percepção que todos temos, eu incluído, é que aquele debate, aquele despacho de agosto, foi demolidor. Eu até fiquei com a ideia, bem, o Governo está há oito anos sem fazer nada nesta matéria, vai arranjar aqui um bode expiatório, põe uns patinhos na Senhora Diretora-Geral dos Impostos e depois a culpa é dos outros. Nós, Governo, não temos culpa nenhuma de ainda não ter feito absolutamente nada para entregar um cêntimo daquele dinheiro a que os municípios têm direito. E, portanto, eu pergunto, se apesar de apenas ser assertivo o conjunto daquelas 33 folhas demolidoras, como é que fica a convivência entre a V. Exª e a Senhora Diretora-Geral Tributária? E depois, também na sequência do que foi aqui dito na audição anterior, parece que o prazo que tinha como data limite 30 de setembro foi entregue, o relatório foi solicitado, penso que vai ser distribuído até ao fim do dia, o PSD também, obviamente, quer e agradece que lhe chegue às mãos esse texto. Depois, gostava que o Sr. Secretário de Estado explicasse aos portugueses que é isso que interessa, tanto ao Governo como à Assembleia da República, porque é que ainda não liquidaram nem cobraram nem um cêntimo dos importos. Eu gosto de bater esta tecla, porque depois o resto é andar às voltinhas sem grande efeito prático. Depois, se tem o Governo noção dos danos patrimoniais que está a causar aos municípios com esta inércia de tantos anos. E depois, também, se tem consciência de que há quem, indevidamente, porventura, ilegitimamente esteja a obter ganhos patrimoniais e indivíduos com esta inação da ATE e do Governo. Concretamente, quanto ao IMI de 2019, quando é que a V. Exª prevê que sejam efetuadas as notificações para efeitos de poderem ser usados os meios de defesa, através do pedido de segunda avaliação, por causa da questão que já temos tratado anteriormente, da caducidade. Depois, queria também que a V. Exª nos esclarecesse sobre qual é o critério que está a ser seguido para a avaliação do valor patrimonial tributário, uma vez que a minha percepção e a percepção do PSD é que a ATE não aprendeu nada, e o Governo parece também não ter aprendido muito mais com a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, com referência à tributação das eólicas, por tanto quanto é conhecido o critério, o percurso cognoscitivo que foi seguido para tentar tributar essa fonte de energia, como a V. Exª sabe, certamente, acabou por conduzir à anulação das liquidações. O que eu pergunto é, se confirmar que o critério é que vai ser seguido para as barragens, é o mesmo, se a V. Exª não entende que, para além da questão da caducidade do 2019, também os anos subsequentes estão condenados a não serem cobrados, podem ser liquidados, aí já não é questão da caducidade, não vão a ser cobrados, porque vão ser anulados através do recurso à via judicial. Muito obrigado, depois, nas segundas e terceiras rodas, eu aborreço mais um bocadinho.